O jogo do Coritiba com o Goiás foi novamente com aquele roteiro de drama, muito drama, que o torcedor do coxa vai ter que se acostumar na Série B. O jovem Natan, que entrou no segundo tempo, fez um golaço aos 28 minutos. Nos acréscimos aos 48, Wilson garantiu a vitória ao defender o pênalti cobrado por Giovani. O 1x0 sobre o Goiás foi a primeira vitória do Coritiba fora de casa em oito jogos. Quase escapou de novo, mas felizmente consegui fazer a defesa ali. Até perguntei para o árbitro antes, tem quanto? Aí ele, ó, já está no final, falei, eu vou pegar e vai acabar então. Aí, gente, falei para o juiz.